Música Bom dia gente, então o vlog de hoje vai ser uma mistura de o que eu como em um dia com rotina de férias Porque muita gente estava me pedindo pra eu fazer o que eu como em um dia Então eu resolvi misturar as duas coisas pra não ficar nem só um nem só outro Então nós vamos começar com o que eu como em um dia Essa semana eu comprei essas frutinhas vermelhas, orgânicas Então eu vou bater elas junto com o meu natural whey Nesse liquidificador que já sai na garrafinha que a minha mãe me deu de presente Muito legal por sinal Então eu vou bater tudo junto e tomar de café da manhã E pré-treino, porque eu estou indo treinar também Música Olha que cor linda, aqui ficou... Tomar esse copo eu vou tomar a minha vitamina, meu multivitamínico E esse aqui que a minha nutre passou, que tem extrato de chá verde, taurina e cactiné Que tomo duas vezes ao dia E é isso Música Então eu treinei, tô saindo com a minha mãe pra ir pro shopping A gente quer sair rápido, então hoje a gente já tá um pouco atrasada Que a gente quer chegar cedo no shopping Porque vai tá muito cheio, a gente precisa fazer as compras de Natal Então eu vou só comer essa barrinha Cereal aqui da Nutri, que eu amo essa barrinha Apesar dela não ser muito fitness, né? Mas eu amo ela, então eu vou comer E a gente tá indo pro shopping Bom gente, então acabei de chegar em casa Aqui estão os presentes que compramos Não conseguimos comprar tudo Deixamos algumas coisas pra trás Tinha umas lojas muito cheias Então compramos só essas coisinhas aqui Ansiosa por essa caixinha Enfim É isso Então tá quase na hora do almoço Eu vou ficar aqui deitadinha Tô mega cansada do treino ainda Esperando o almoço E a tarde hoje eu tenho que buscar meu passaporte Ficou pronto E arrumar minha mala também Me arrumar minha mala por quê? Porque estamos nos mudando pra praia Na sexta-feira, no caso, amanhã E eu não fiz nada, não separei nada Tô tipo É assim, né? Nossa, mas eu tô tipo cansada Não sei, tô muito cansada Bom, então esse aqui é o meu almoço Aqui é uma abobrinha Um frango Uma carne vermelha Batata doce Palmito Cogumelo E brócolis E é isso que eu almoço, gente Sem muitas dificuldades E a cor é de sobremesa Uma bolachinha de Natal Amanteigada Que eu sou viciada E não consigo ficar sem no Natal Então Sobremesinha Gente, eu já voltei Fui lá com a minha mãe Nossa É uma moto bem nervosa Fui lá com a minha mãe Busquei meu passaporte A gente aproveitou E passou num outro shopping Aqui de Joinville Pra comprar uns chocolates Que a gente queria Porque a loja de manhã No lugar tem Que é o shopping Que a gente foi de manhã Tava muito lotada A gente falou não Vamos pegar e comprar isso À tarde Vai ser mais fácil Tô aqui com algumas coisas Que eu tô separando Porque eu tô pensando em fazer uma loja Salgadinha e não enjoei E agora eu vou comer Tô com vontade de comer uma coisa Bem, bem, bem salgada Então eu vou comer Esse snack salgadinho Aqui ó Da Believe De churrasco Eu amo Gluten free E eu acho que assim O valor nutricional Sabe, das coisas Eu acho que é bem Tipo, compensa bastante Assim Se tu for pensar Pra um sanguadinho Tem bem pouca gordura Não tem Não tem muita proteína Quer dizer Não tem quase proteína Mas a quantidade de carboidratos E calorias Também não é tão alta Assim se comparar Sabe Então eu acho bem Um bom custo Assim, benefício Vamos dizer Então eu vou comer isso E Uma coisa bem importante Que eu não tô mostrando Gente Que eu tomo água, tá Eu tomo muita água Eu tomo água o tempo todo Tá aqui minha garrafinha Com aguinha Então sempre muito importante Tomar muita, muita água É isso Agora eu vou dar uma descansada E eu preciso muito, muito, muito Arrumar minha mala Pra amanhã Isso aqui é o Ibola Eu tô Separei as coisas aqui E vou fazer umas fotos Porque eu resolvi Abrir uma lojinha no Enjoei Então Vou fazer as fotos das coisas E tudo mais Pra deixar tudo certinho Não vou botar já Mas Em breve teremos lojinha no Enjoei Bom gente Tô aqui no meu quarto Vim aqui pra mostrar pra vocês O que eu vou comer Eu vou comer agora Uma comidinha aqui congelada Que a gente sempre deixa No freezer Gente Às vezes eu almoço Eu janto essa comida Às vezes os dois Pra dar uma variada sempre Então hoje eu vou comer O yakisoba de frango Com massa integral Da Anabolic Food Que a gente sempre compra Que é de Jaraguá do Sul Uma cidade aqui do lado E eles entregam aqui em Genville Então eu amo as comidinhas deles Normalmente era de 200 gramas Mas agora veio de 300 gramas Eu não sei quem foi a minha mãe Que fez o pedido Eu não sei porquê Mas enfim Eu vou comer isso aqui Que eu adoro assim A soba deles E é isso Minha janta Bom, agora que eu tô de barriguinha cheia Né Vou arrumar minha mala Finalmente Vou criar vergonha na cara E vou arrumar essa mala Então, olha Estou aqui com a minha mala Tô super cansada Mas eu acho que eu tô esquecendo De alguma coisa Tipo, importante Sabe Mas eu vou ficar olhando aqui em volta Daqui a pouco eu lembro Se tem mais alguma coisa faltando E Vou subir um vídeo agora Pro YouTube Que amanhã é sexta-feira E é dia de Vídeo no canal E ali tem mais coisinhas no chão Que eu arrumei Lá na minha penteadeira Também Que tá tudo separadinho Então eu vou terminar de organizar Essas coisas E é isso Bom, gente Era isso que eu queria compartilhar Com vocês Eu queria compartilhar um dia Assim das minhas férias Que fosse meio Normal, assim Entre aspas Que eu estivesse arrumando mala Essas coisas E queria compartilhar com vocês Também a minha alimentação Então foi isso que eu comi O único negócio que eu comi Depois daquele macarrão Foi uma boletinha de Natal Porque eu amo Lá de Natal Já falei isso várias vezes E muita aguinha Muita, muita água E É isso, gente Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de se inscrever no canal De curtir o vídeo E de me deixar um comentário E também de me seguir lá Nas redes sociais Pra ficar por dentro De tudo que acontece Aqui no canal E na minha vidinha também Então tá Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau